E aí, Tomás? E aí? Como é que vai essa força? Eu juro que eu ainda não me acostumei com isso. Isso o quê? Nada. Nada. É complicado de explicar. Eu tava precisando de uma força sua numa parada aí. Uma parada aí? Você viu que eu toco baixo, não viu? Vi. Acho, inclusive, que você podia tocar mais baixo. Eu gostei, hein? Boa essa. Mais baixo. Muito boa. Não. Não, não foi tão boa assim, não. Mais diante das circunstâncias... Não, você tem toda a razão. Tô um pouco enferrujado. Pouco. Totalmente. Mas é aí que você entra. Pior que não. Pior que eu já tava de saída. Você é piadista. Não foi piada não, meu querido. Você é o cara, Tomás. Eu sou o cara. E é por isso que eu preciso de mais aulas com você. Você quer que eu te dê aulas? Debaixo. Aulas de baixo. Faleu sério. O rock corre dessas veias, velho. Sacou? Yeah. E tem mais? Tem mais. Manda. Eu quero aprender uma música dos rebeldes pra quando meu netinho nascer. Sacou? Manja. Esse moleque vai ter muito orgulho do avô dele. Ele é uma música dos rebeldes. Um.